Bom, mais um número que eu não sei o que é, porque eu não coloquei direito aqui de baixo, gente, desculpa. O programa da Ellen, caso vocês não sabiam quem ela é, eu vou colocar uma foto dela, né, pra vocês se situarem. E o show dela raramente muda de decoração, normalmente ela coloca uma planta diferente aqui pra ali, mas o design do stage dela é sempre o mesmo, as mesmas paredes e tudo mais. Mas como ela tá lá há muito tempo, talvez possa mudar, gente, não sei. E ela grava só de setembro a maio, então de junho a agosto ela tem férias, porque ela já deixa tudo gravado nesse tempo que eu falei. E se você quiser ir no show dela aqui, você tem que esperar durante um ano, que é o tamanho da lista de espera que tem de gente pra ir pra lá. E uma curiosidade bizarra que eu achei muito legal foi que lá eles têm 7 mil ou 8 mil luzes e eles usam todas no programa, todas as luzes. Gente, agora eu vou pedir um vídeo do começo porque eu vou ter que dar uma colada bem bonita, porque tem muita coisa pra falar. Mas lá as ruas deles, que você vai entrando na Warner, cada uma tem um nome, mas cada uma pode virar um país, uma cidade. Bom, qualquer coisa, uma cidade fictícia que eles precisem pra fazer um programa, um seriado, um filme, etc. Tem a New York Street, que é onde foi gravado o filme do Batman. E Friends, lá tem o Café mesmo, o Central Park. E tem a Hennessy Street, que é onde foi gravado o Friends, Gilmore Girls e Sex in the City. Também tem a Midwest Street, que é onde foi gravado o Gilmore Girls por Little Liars e The Waltons. Lá tem, caso você tenha assistido bem, o Rosewood High, que é a escola das meninas. E a igreja é um tipo de frente, assim. E é muito legal porque nesse prédio aqui tem várias partes de... Ai, da cidade de Praia, eu esqueci agora. Mas cada lado da casa é um lugar diferente. Agora eu lembrei a palavra, é isso aí. E como aqui não tem neve na Califórnia, né, em Los Angeles, eles têm que fazer uma neve falsa. Então quando você ouve o Lorelai falando, hum, sinto o cheiro de neve, é neve falsa. Galera, não é neve de verdade não, tá? Faltam mais dois. Tem a Warner Village, que é onde foi gravado Two and a Half Men, Gilmore Girls e Big Bang Theory também. Desculpa pela sacolada, gente, por favor, me desculpa. Tô muito distraída. Mas lá no Warner Village... Ah, Warner Village é onde tem as casas de Gilmore Girls, gente. É isso aí. E também tem o The Jungle, que é onde teve PLL, Gilmore Girls de novo, The Mentalist, Trowblood. Eles usam a mesma floresta pra tudo. Então é muito legal, porque você acha que você vai entrando numa floresta, daí você vê uma cabana que foi usada pra ser o celeiro da Spencer, é a mesma que tá no Trowblood. É muito legal isso daí, porque você consegue imaginar em todos os seriados cada cantinho que você passa. Isso daí eu achei muito bacana. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltando agora um pouco naquela parte de heróis e o Warner A Warner tem tipo uma parceria com a DC assim Porque ela faz a maioria dos filmes deles, não da Marvel E como assim né Bia, como assim? Que nem os filmes, as produções foram do Batman, o Aquaman A Wonder Woman, Mulher Maravilha né E também de seriado tem Supergirl, Flash, Visions of Tomorrow E os lindos do Batman são basicamente, tudo isso é feito para o Warner mesmo Só produzindo por eles Eles estão sempre juntos nas produções Estádio 48 galera, ele também é muito importante É a última parada do seu tour, se você for fazer E lá você consegue tirar foto no sofá de Friends do Central Park E também consegue sentar no lugar do Sheldon Do sofá dele, de Big Bang Theory E eu fiz esse show Pois é, mas é muito divertido porque você realmente fica olhando e fala Meu, isso daqui foi usado ou isso daqui pelo menos é parecido com o que eu tinha em cabeça E isso é muito bom porque eu amo muito as séries Então para mim foi uma realização super sensacional isso daí Também tem uma vassoura estranha para você fazer tipo um videozinho De... qual que é o meu nome? Tela verde? Atrás de você? Com o filme do Harry Potter Então tipo, a mulher fica assim, vai para a direita, vai para a esquerda E daí você vai fazendo e depois no videozinho é muito legal Porque fica igual mesmo, assim Vai passando pelos cenários e tudo mais Também tem a foto na... Do que que é mesmo? Tem uma foto na moto do Batman É isso aí, gente Tem uma foto na moto do Batman, se você também gosta E também tem um lugar do Oscar Que é onde eles colocam alguns vestidos, algumas roupas Alguns scripts também e posters É muito legal essa parte É mais como se fosse um museu E também tem uma lojinha de conveniência Que é onde você compra tudo, tudo, tudo mesmo, gente Tem de todos os seriados que eu falei basicamente Os filmes também É muito bacana, vale a pena ir E aí Amém. Amém.